olá tudo bem então hoje a gente vai fazer a separação tá e aí eu vou mostrar pra vocês como fazer o corpo a manga ok então vamos lá bom cada um tem uma largura de braço né de corpo e tal então o que eu fiz aqui eu tenho 11 motivos tá então eu vou deixar seis para frente 5 para as costas tá então aqui na manga olha só aqui é o fiozinho onde eu terminei tá deixei aqui pra não perder então aqui é o seguinte você vai contar aqui 1 2 3 4 5 6 e eu vou aprender bem aqui bom eu vou colocar esse marcador amarelo aqui só pra vocês verem tá depois eu tiro daqui que aqui não há necessidade de marcar né que eu vou começar daqui então não tem problema então aqui eu vou arrumar aqui assim ó vou arrumar tá ajeitando aqui certinho e vou pegar marcar mais seis aqui pra outra manga tá então se você achar que deve deixar 7 você deixa 7 tá bom eu vou eu vou deixar só somente 6 eu vou marcar aqui ó porque aqui tem 246 tá eu vou marcar aqui eu pego outro marcador e marca aqui nesse espaço mesmo não tem problema tá só assim ok então aqui ficou com 123456789 para frente 9 para as costas e 6 as mangas tá bom então agora a gente vai fazer a primeira carreira vou fazer aqui da do corpo tá bom aí depois pra manga vai ser praticamente igual não tem assim diferença tá a gente vai usar esse mesmo ponto então a gente vai começar daqui da primeira carreira tá e vamos fazer tudo certinho ok é o que a gente vai começar a primeira carreira do corpo então aqui o marcador eu vou tirar aqui tá assim vou pegar nesse ponto alto pego ali na laçadinha tá e puxa aqui ok que é daqui que eu vou começar de baixo do braço então esse marcador não a necessidade de ficar aqui tá aqui já tá preso ok então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas ok eu vou vir aqui nesse espaço onde tem duas correntinhas e vou fazer aqui dois pontos altos faço uma duas três correntinhas popular 12 aqui no terceiro ponto baixo eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo tá até aqui o outro marcador quando chegar aqui quando chegar aqui eu venho mostrar pra vocês tá então essa é a primeira carreira que temos que fazer ó ele tem que ficar assim ó intercalado ok dando certinho nessa mesma direção que nós fizemos aqui ó o primeiro motivo tá ó na mesma direção tá bom bom chegando aqui onde está o outro marcador aqui você tem opções também né você pode pegar aqui no ponto alto pega no outro ponto alto aqui e amarro um fio tá ou dá um pontinho né também pode ser tá mas bom enfim e dá pra fazer assim também ó eu faço aqui as três correntinhas aqui no espaço eu faço um ponto alto aqui no mesmo espaço mais um ponto alto eu venho aqui no ponto alto puxa uma laçadinha aqui tá eu pego nesse próximo ponto alto tá aqui e puxa uma laçadinha e tiro um aqui como se fosse um ponto tá baixíssimo aí eu faço aqui o ponto alto normalmente ele vai ficar assim tá então aqui eu já posso tirar meu marcador e posso seguir fazendo normalmente então eu venho aqui no próximo espaço faço faço mais dois pontos altos tá e aqui eu faço uma duas três correntinhas pulo um dois aqui no terceiro um ponto baixo uma duas três aqui no próximo espaço eu faço a mesma coisa tá então é assim que eu vou seguir fazendo olha só não vai dar diferença nenhuma tá aqui continua ok então chegando aqui eu fiz três correntinha eu venho aqui nesse espaço faço mais dois pontos altos tá então aqui eu venho na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo então aqui eu continuo com meus bloquinho de 5 tá então agora pra fazer a segunda carreira é só subir aqui e fazer exatamente igual a carreira a carreira número 2 tá então aqui eu faço dois pontos altos ok uma duas três correntinhas vem aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo três correntinhas eu pulo um bom no seguinte faço um ponto alto aqui um ponto alto e aqui um ponto alto fazendo um bloquinho de três então eu vou seguir fazendo normalmente tá quando chegar aqui eu vou fazer as três correntinhas eu vou pular um ponto alto eu vou pular um ponto alto ouvir no ponto alto seguinte faço um ponto alto e fecha aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo tá bom quando eu for fazer a próxima então aqui a próxima é a carreira que tem um ponto alto aqui ó vou mostrar pra vocês olha só aqui onde tem um grupinho de cinco aqui o de três que a gente está fazendo agora no próximo é um ponto alto então faço três correntinhas para subir mais três de espaço prendo lá né no espaço seguinte com um ponto baixo é assim que eu vou seguir fazendo tá então é a mesma coisa é só vocês olharem direitinho a carreira e fazer exatamente né certinho ok então aqui é só vocês seguirem fazendo e antes de continuar você coloca aqui o marcador tá bem aqui pra não soltar vai experimentar realmente pra ver se tá bom aqui para manga tá ea parte do corpo tá bom porque quando a gente experimenta com o marcador é uma coisa quando a gente experimenta com já a carreira prontinha é outra tá então agora eu vou experimentar novamente pra ver se realmente tá bom tá então é nessa parte que a gente precisa realmente ver se tá bom ou não porque aqui a gente pode aumentar a quantidade né colocando mais um leque aqui porque se aqui tiver muito apertado tá bom então é isso aí vocês vão fazer lá o comprimento que vocês quiserem tá eu gosto sempre um pouco abaixo do começo do quadril né tá então eu vou lá fazer o comprimento que eu quiser tá bom e a manga aqui eu vou mostrar pra vocês como né continuar a manga é praticamente é igual tá eu só vou seguir fazendo o ponto fantasia aqui ok mas mesmo assim eu vou passar pra vocês como fazer então pra fazer a manga não é nada diferente é exatamente igual do jeito que eu fiz a parte do corpo então eu vou amarrar o meu fio bem aqui ó tá bem aqui então eu pego aqui e amarro meu fio ok faço mais duas correntinhas contando com meu nozinho da 3 tá então aqui eu já fiz como se fosse um ponto alto eu venho aqui nesse espaço ao lado e faço aqui mais dois pontos altos tá então aqui como se tivesse três pontos eu vou dar a volta normalmente eu vou dar a volta normalmente tá chegando aqui eu faço um ponto baixo aqui no terceiro ponto baixo tá faço as três correntinhas e faço aqui nesse próximo espaço os dois pontos baixos ou e fecha com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinhas tá aqui assim eu quer dizer aqui é exatamente igual que eu estou fazendo aqui no corpo tá bom é igualzinho não tem diferença nenhuma tá bom então aqui você também pode estar fazendo uma manga mais curta um pouquinho só 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 um pouquinho até ali no cotovelo ou se quiser fazer também uma manga comprida para fazer blusa de manga comprida também dá pra fazer é só você seguir fazendo normalmente tá bom então é isso aqui eu só vou continuar fazendo minha blusa agora e depois eu só volto quando ela estiver pronta pra gente ver né o acabamento da blusa tá tá e vai ser um acabamento bem simples então é isso então espero que vocês tenham gostado até aqui se tiver alguma dúvida é só comentar aí que eu estarei respondendo e até a próxima obrigada beijos e não esquece de deixar meu joinha tá bom e de se inscrever no meu canal e compartilhar meus vídeos nas redes sociais tchau fica com Deus tchau 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 tchau